Prepara os corações, prepara a cachaça, porque a partir de agora é reperdão novo! Tá preocupado pro que eu vou falar, quando alguém pergunta o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade, se isso te incomoda, pensar se antes de ter feito, te chamar de erro, eu chamo de escolha, vou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça, Já que cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí, que a culpa é nossa de ser detraído, de ser demitido, de ser ser um bosta, que a culpa é nossa de ser detraído, de ser demitido, de ser ser um bosta, já que cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí, Já que cê não quer sair, como ruim da história, já que cê não quer sair, como ruim da história, eu chamo de escolha, vou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça, E falou, beija minha boca, já que cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí, que a culpa é nossa de ser detraído, de ser demitido, de ser ser um bosta, Já que cê não quer sair, como ruim da história, já que cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí, que a culpa é nossa, Tem gente que não quer amor, só gosta do caramba, E o calor, que faz embaixo dos lençóis, que chega ainda até lua, passa a noite toda à toa, e passa no nascer do sol, e olha o que me aconteceu, achei alguém igual a eu, a gente se entende assim, porque tem outras coisas, A gente se apega sem se apegar, a gente usa cama só pra se amar, mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim, a gente se apega sem se apegar, a gente usa cama só pra se amar, Tem gente que não quer amor, só gosta do caramba, e faz embaixo dos lençóis, que chega ainda até lua, passa a noite toda à toa, e passa no nascer do sol, E olha o que me aconteceu, achei alguém igual a eu, a gente se entende assim, porque tem outras coisas, quem já começou a beber, solta a voz, quero ouvir, A gente usa cama só pra se amar, eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim, a gente se apega sem se apegar, a gente usa cama só pra se amar, 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 se amar É o parceiro ex-prefeito do Sérgio, meu velho, vamos juntos. Vamos tomar cachaça na senhora, na senhora. É bom de verdade, meu. É bom de verdade, meu. Ainda sinto o gosto do teu cheiro, minha vaqueira. E eu tento... E aí? E aí? Quem prega e for não sai. Eu tentei, tentei me livrar. Mas só sei te amar, te amar. Pobatei a sua. Vou me livrar de esse jeito e largar da minha vida, sabendo que não dá. Solta o voo, solta o cheiro, solta o cheiro. Eu sou do velado, puta. Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro. Solta o seu beijo, solta o seu beijo. Queria esquecer esse amor velado, puta. Que só me maltrata, bate, bate e machuca. Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro. Só penso no teu beijo, solta o seu beijo. Ainda sinto o gosto do teu cheiro. E aí? E aí? Minha parteira. Eu tento mais de mim, não sai do cheiro. Me empregue no dançar. Eu tentei, tentei me livrar. Eu só sei te amar, te amar. Pobatei a sua. Vou me livrar de esse jeito e largar da minha vida, sabendo que não dá. Não dá, não dá, não dá. Queria esquecer esse amor velado, puta. Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro. Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. Queria esquecer esse amor velado, puta. Que só me maltrata, bate, bate e machuca. Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro. Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. Queria esquecer esse amor velado, puta. Que só me maltrata, bate, bate e machuca. Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro. Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. O que eu me affects ou não dá? O que eu faço no teu beijo? O que eu faço no teu beijo? O que uniu a gente não separa, eu sou o fogo, você é minha praça Água de chuva e dó, quando o clima está quente Quando o faro baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta, por quê? Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois depois Joga baixinho e deixa a galera cantar É o meu É o meu É o meu É o meu Oh, 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 o meu coração é seu É seu É seu O que eu vi mais gente não separa Eu sou o fogo roxo em minha praça Água de chuva em nós Quando o clima está quente Vamos sentir Novos fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se ama tanto Tanto, tanto, tanto Quero ouvir, quero ouvir, venha! Depois é só amor O meu coração é... No 12, Júnior, Júnior A minha big love Essa marcou os corações demais! A minha big love é... Quero ouvir! Esse amor que me leva a cura A sonhar... Enlouquecer Você É a vida, é meu céu A minha big love é... A minha big love é... A minha big love é... Esse amor que ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare e nunca diga não, pera aí rapaz Esse amor que é todo e o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, me enlouquecer Você é a vida, meu céu E me dá prazer Esse amor que é todo e o seu Esse amor sempre lhe pertenceu É bom de verdade Que vai merecer o dia hoje aqui, que vai merecer o dia aí Calma, deixa eu respirar o fogo O que você sente quando você pede na minha cara? E uma hora tem que amar somar Eu percebo a cada vez E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso e um choro no rosto Você tem aqui minha costume errada Rola meus pedaço Pra quebrar de dor Eu preciso aprender a falar tão pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico na minha cara? E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso e um choro no rosto Você tem aqui minha costume errada Rola meus pedaços Pra quebrar de dor Eu preciso aprender a falar tão pouco Pra esse erro gostoso O que você sente quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar soada Eu percebo a cada vez Você não gosta de viver Quem sabe solta a voz Quero ouvir Vem! Ah, como eu fico na minha cara? Com um sorriso e um choro no rosto Pra quebrar de dor Eu preciso aprender a falar tão pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso e um choro no rosto Você tem aqui minha costume errada Rola meus pedaços Pra quebrar de dor Eu preciso aprender a falar tão pouco Pra esse erro gostoso O que você sente como eu fico nessa casa? A liberdade foi me Bote um atrás da outra Pra esse povo bebê Minha patria Minha patria Minha patria Quem sabe solta a voz com o coração, quero ouvir O foda é que eu sou louco Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com vaiva, juro não, mãe Caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero tudo E você foi só Amor de momento Era pra ser só transa Quem já se apaixonou no beijo foda aí? Deixa baixinho, vem! Do seu beijo foda Do seu beijo foda Eu viciei Do seu beijo foda Do seu beijo foda Do seu beijo foda Com raiva, juro não, mãe Caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero tudo E você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Atenção quem já se apaixonou no beijo foda Do seu beijo foda Do seu beijo foda Do seu beijo foda Na sua boca com o coração Você fala uma coisa É outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Ouça a pele do seu beijo foda É como se a foda E a cachaça Solta a voz, quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! E dizer que sua boca esqueceu Como é que fica, como é que fica, esqueceu Esqueceu de mim, esqueceu de mim Quando se bebe uma coisa E liga, feito louca Esqueceu, foi, foi, foi Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca com o coração Você fala uma coisa Com o coração E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu cu É como se eu fosse Um erro bom E a cachaça é a medida pra você Erra de novo Ouvi dizer Que sua boca esqueceu Da minha boca Esqueceu Quando se bebe uma coisa E liga, feito louca Esqueceu, foi, foi, foi Cadê as mulheres solteras do Massagipo? O Massagipo! Cadê as mulheres solteras do Massagipo? Eu lembro quando me deixou Eu me perdi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Ao mesmo atras de você Eu pego vale a pena Eu pego vale a pena Eu pego vale a pena E agora que eu surprei Se repete a cena outra vez Você me pede Vou deixar com você Vou deixar baixinho A sua amiga cuidou por você A minha big love E agora que eu surprei Se repete a cena outra vez Diz aí, diz aí, diz aí, diz aí A sua amiga cuidou Ela cuidou Ela cuidou Ela cuidou Com certeza, daqui a pouquinho Ela cuidou Ela cuidou Ela cuidou Ela cuidou por você Você Tem alguém apaixonado hoje aqui? Quem tá apaixonado? Quem tá apaixonado? A minha big love Olha onde que a gente chegou Olha onde que a gente chegou O lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Minha mulher Todo seu tempo O nosso chegou A minha salveira Brinda ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Pro que o que deve é Como é que hoje é Como é que hoje é Que amo tanto Meu parceiro Jorge Jorge Andrade O patrão Ali vai, Júlio Você é rochão, hein? Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tudo tem seu tempo Nosso chegou A minha salveira Brinda ao nosso amor Felicidade é tudo Quem já tá bebo? Quem já começou o bebê? Solta a voz Quero ouvir! 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 A minha vida sem você não faz sentido Venha pra sempre aqui comigo E eu te amo tanto A minha vida Quem gostou faz barulho Oi, tô te ligando já que você não ligou O que será que está me acontecendo Tô tendo esquecido e eu vou te ver E aí? A sua voz entregou E comigo mudou Fiquei louco Quando percebi Quem tá solteiro? Todo mundo manda a mãozinha pra cima Todo mundo, todo mundo, velho E eu achava que você não ia esquecer Iludido eu Iludido eu E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido eu 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 E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido eu Iludido eu Iludido eu Iludido eu E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido eu Iludido eu Iludido eu Tô com a celular Seguro Chama! Vamos se mora na celda agora Vou tomar cachaça, mamãe E beijar na boca que é bom demais E toda noite é assim Com o palco de cerveja E a celia camada E ajudando um de mim No final do nosso fim A gente abre de sua casa Nossa, 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 parada Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mano e vou Que ela consente Ou se nós não pende Confessa que existe amor Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mano e vou Que ela consente Ou se nós não pende E confessa que existe amor Não tem 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 amor não, viu? Meu parceiro Jorge Andrade Tudo em verdade E toda noite é assim Com o palco de cerveja Vai friar Tá ajudando um de mim No final do nosso fim A gente abre de sua casa Nossa, 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 parada E já você faz o que fazer Ou quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mal e vou De cara consente, ilucina somente Confessa que existe amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Deputado Chico do Correio Cadê as Mulheres Apaixonadas? Cadê as Mulheres Apaixonadas? Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar Paguei só pra mim Lavando o grau até sair na hora Que ela tá me avançando Desgrafando já faz tempo Chegou, chegou Chega uma chapa, vou deixar com a galera Nem creio, bebi assim Enquanto eu vi, bebi O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Era um ódio que dizia e tal Afim é voltar pra mim E a nossa gravando e desgravando Faz tempo, ó, ó, ó Chegou, chegou, chegou Vou deixar com vocês, vou deixar com vocês Nem quando eu sei É minha sim Nem quando eu vi Fiquei nervoso assim Pelo ódio que dizia e tal Ah, ó, ó, ó Churra, churra Rafinha Big Love E a que a gente chegou ao ponto pro ponto final E você diz que não sentiu mais nada Vou aceitar a sua decisão E aí? E aí? Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, vou implorando de verdade Joga baixinho, joga baixinho Não deixo trocar na minha frente Pelo amor de Deus Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse seu doce Não deixa eu te superar É de Bajúlio É de Bajúlio Cadê Jonas Lira? Cadê Jonas Lira? E a que a gente chegou ao ponto pro ponto final E você diz que não sentiu mais nada Vou aceitar a sua decisão E aí? E aí? Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Por isso acabou, tô implorando Geral, quer ouvir Geral, quer ouvir Seja baixinho Seja baixinho Seja baixinho Seja baixinho Não deixou MeRE Duscarar Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar, viu Devagar, viu Devagar, viu Devagar, viu Porque meu coração Ainda é c Paula Ainda é cinda Ainda é cinda Vocêhou e eu van Haw зд Eu não tô pronto pra tanta borrada, deixa eu Não vejo outro cara, na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar na sua celular, porque meu coração ainda é seu Eu não posso dar nada, seguro o dedo desse celular Eu não tô pronto pra tanta borrada, mas deixa eu te superar Deixa eu te superar Eu já tentei de tudo pra tirar Vou ser de vez na minha vida, mas não vai fazer nada E tudo por isso eu lembro de você O corpo corre a bebida, mas não vai fazer nada É embriagado O som contado Ouvindo o rapirado Manda nossa saudade, vejo as mensagens Eu não tô pronto pra tanta borrada, mas não vai fazer nada E tudo por isso eu lembro de você Ele não pode fazer nada É embriagado Eu não posso dar nada E tudo na vida dela E tudo na vida dela E tudo na vida dela Eu já contei tudo pra cá Você te fez da minha vida E aí? Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Geral! De vida sem mal, diz aí! E aí? 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 A proteção de terra Mas toma em cana na minha E toma em cana Uma mulher assim Se quer procurar Se quer fazer A escuridão Se tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Ali vai Junior Junior Peraí, rapaz Oh, bicho bom Amo que você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfusão Pois é o meu passado, na TV do meu lado, um amor E aí? E aí? E aí? É a altura Você quer mais olhar? É a altura Me escuta Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eu não te trocaria Ah, ah, ah Filha Eu não te trocaria Se eu tivesse que ter Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Me escuta Me escuta Me escuta Bora lá, o seguro Boca louca Boca louca E até pra ver Um da saudade Mas bateu E aí? E aí? E aí? O filho tem esse olho vermelho Ah, Jacobo, pra esconder Tá sofrido, né? É que a douta assim Ah, Jacobo O filho tem esse olho vermelho Ah, Jacobo, pra esconder Suas pessoas Tá sofrido, né? É que a douta assim Você prometeu Uma boca fala Coração contesta Tá sofrido, né? É que a douta assim Vai piorar Se não bota a ligeira pra mim Essa é a boa de verdade Bota pra tonar, Gustavo, velho Ó, chama Eu te chamo, chamo, chamo Daquele jeito Meu ex-amor Tanta dor E aí? Foi bonito demais Já morrido de amor E hoje estou tão só E foi bonito demais E hoje estou sozinho Já fui rico de amor E hoje estou tão só Já morram E aí? Já morram Eu não sei o que é que eu faço Eu deixo sozinho, eu preciso de você Meu Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sei que muito a sua falta Ele vai, Júnior! Muita sua falta Me dê mais uma, vai! Vai! Júnior! Minha prefeita bolona, velho! Você pode me dar seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar O meu, Sergipe Fest, tá comigo! Sergipe Fest! Sai daí, sai, 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 sai! Pode, amor, eu não mereço esse castigo Não pode até brigar com ele, mas não me deixe nessa solidão Pode, amor, eu sinto a falta do seu peito E vem matar o meu desejo, virar essa dor De dentro do meu coração Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Ah, que maneiro que se assiste Me deixou sem pra sonhar Fala agora, por favor Eu preciso só saber E aí, e aí, e aí Seu grande amor Diga pra mim aonde está E aí, e aí... Diga pra mim Nessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Dessa triste solidão Aperta, 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 aperta Venha, venha, venha Vira o corpo Buná, 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 Buná Quero entender O Dakapô Toda a nossa história Transformada em dois E com o vazio Pra existir Dentro de mim Tudo é tão errado Quem tá solteiro, quem tá bebendo Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima Assim, ó, no balanço Se existe amor, existe amor Entre nós Isso aí, isso aí Não me desce aqui no chão Não me desce aqui no chão Não me desce aqui no chão No frio da solidão Sabe o grande amor Quem se desfaz Merece um achão Pensa muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Espalhados pelo ar Coloca a mãozinha pra cima Tá faltando Todo mundo que tá solteiro Vem, solteiro Se existe amor Entre nós E aí Não me desce aqui no chão Não me desce aqui no chão O Gílio Cavaco tá comigo O Gílio Cavaco Vamos juntos Não me desce aqui no chão Seus olhos, teu sorriso É o teu paraíso Não me desce aqui no chão 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 Vira o corpo Moussaques Meu querido Arrão Moussaques Quero entender Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dois Ficou um vazio Pra existir Dentro de mim Tudo é tão errado Quem tá solteiro, quem tá bebendo Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Assim, ó, no balanço Existe amor Entre nós Isso aí, isso aí, isso aí A ausência aqui no chão Amor de Deus Vem, amores A ausência aqui no chão Amor de Deus Aqui no chão, no frio da solidão Sabe o grande amor Quem se desfaz Perece o achão Pensa muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Coloca a mãozinha pra cima, tá faltando Todo mundo que tá soltando Se existe amor Entre nós dois E aí, e aí? Não existe a ilusão O Gílio Cavaco tá comigo, o Gílio Cavaco Vamos juntos Agora sim, distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não nive diga Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas mãos, fazia encontrar você Lembro o verso que na hora duvidei Lembro quantas vezes não acreditei Mas não dava certo Eu vou deixar com vocês Vou deixar com vocês Só foi você chegar Diz aí, diz aí, diz aí Só foi você chegar Porque eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é um grande amor Coloca todo mundo uma pãozinha pra cima Vou te amar Pra sempre Pra sempre vou te amar Eu vou te amar Eu sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Jonas Lira Eu confesso que na hora duvidei Um dia ainda vou andar de helicóptero com vocês Com certeza Pedrinho Mas não tava certo Não era pra te conhecer Só foi você chegar Que eu me apaixonei Que eu me apaixonei E aí Que eu me apaixonei Que eu me apaixonei Eu sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar E quando eu estou Chego em casa Me procuro na minha mulher Quem me fala é o vizinho Ela saiu lá pro cabaré Nesse dado momento Eu não tenho nada pra dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver E aí? Aí eu fico fumando Bebendo e chamando seu nome É que o vizinho me lembra Ela é irmã De Lady Honey Então é comida toda Amigos é obrigada em falar Eu vi a mãe da Lady Anne Viva caída Na mesa daquele bar E aí? A mãe da Lady Anne Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mim Mata de paixão Amanda Lady Anne Não presta não Ela falava Não tem coração Ter traindo um cara como Rafa É uma filha Uma filha Um gato lindo desse Gostosão Não sabe quem perdeu Amanda Lady Anne Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mim Mata de paixão Mata de papo Mata de paixão Mata de paixão Mata de paixão O que é isso?